Ah, isso aqui? Não. Tem, tem. Compartilha aí. Compartilha aí. Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje mais uma transmissão aqui desde São Paulo. Aqui nós estamos nessa quarentena que eu já nem sei mais quantos dias nós estamos aqui nessa quarentena. Eu vou parar para fazer a conta aqui, mas acho que praticamente aí desde desde o dia 20, eu acho 21, né? Começou, não me lembro mais. Agora vou ter que começar a pensar melhor aqui como é que fica essa quarentena. Mas olha, hoje eu estou aqui com o João Paulo, que é um companheiro nosso do Guarujá, uma liderança do PT lá na Baixada Santista, na cidade do Guarujá, e que vai nos falar um pouco sobre a situação da cidade, a situação da Baixada. Ele é fisioterapeuta, conhece muita gente lá da área da saúde, também pode nos falar um pouco aí como é que andam as coisas por lá, né? Cumprimentar aqui o Francisco Maciel, que já entrou, a Cátia Moraes, de Belo Horizonte. João Paulo, aqui a gente fala com gente do Brasil inteiro, né? Olha, eu queria começar aqui comentando hoje o absurdo que está a situação em São Paulo. Vou falar especificamente de São Paulo, porque é onde a gente tem essas informações. nós estamos com 30 mil exames à espera de resultado. O governo do Estado não organizou um sistema de testagem. Por que é importante fazer os exames, fazer o teste? É importante para você saber quem está contaminado e tentar fazer com que essa pessoa tenha uma quarentena mais rigorosa, enfim, que ela tenha menos contato ainda e que ela possa, enquanto, se ela não piorar, o vírus passar o seu período, o seu ciclo, e ela, então, depois é liberada. Senão, ela já vai logo para uma internação, se ela estiver passando mal. Agora, tem gente que morre, gente que morreu, e que você não sabe até hoje do que morreu, certo? A gente está com essa questão. Muita gente aí que morreu e não se sabe ainda o motivo da morte. Por quê? Porque esses exames demoram infinitamente para sair o resultado. Então, é uma novela. Isso agonia as famílias que não sabem o motivo da morte, agonia as famílias daqueles que estão passando por algum problema, se sentindo mal, e que não sabem também o que tem exatamente, Então, é uma coisa muito mal organizada essa questão dos exames, dos testes de coronavírus. O Instituto Adolfo Lutz foi sucateado pelas administrações tucanas. Ele foi praticamente extinto. Todos os institutos de São Paulo, o Butantan, o Adolfo Lutz, eles sofreram muito com o sucateamento ao longo das administrações tucanas. E agora, quando precisa resolver o problema, precisa do apoio, não é esses laboratórios particulares que vão resolver o problema. Não é eles. Quem vai resolver o problema são os laboratórios do governo, são os laboratórios do Estado. Não é isso? Então, está aqui a Vera Lohchaider, lá de Porto Alegre, sempre acompanhando a gente, a Lu Andrade de Santana do Parnaíba, bastante gente aí já. E eu queria outra questão também. Os testes que o governo federal disse que comprou 23 milhões de testes, não tem data para chegar. Então, nós estamos vivendo, o governo, na verdade, atua de forma cega, que nem um avião que está no meio de uma nuvem, sem instrumentos. Então, ele voa, mas você não sabe direito para onde ele está voando. Então, essa situação é lamentável. E a outra coisa que também nos deixa aqui perplexos é que o governo, para liberar os R$ 600, estabeleceu um cronograma super alongado, essa semana, a semana que vem, as pessoas que estão com o CPF bloqueado por conta que não participaram de alguma eleição, não estão conseguindo receber. Outras não sabem nem por que o CPF está bloqueado. Enfim, o governo criou uma dificuldade gigante para pagar esses R$ 600, aí para as pessoas que estão precisando de dinheiro para poder sobreviver ao longo dessa pandemia. Então, gente, está aqui também a Rosângela Fontes, do Rio de Janeiro, o Djalmar e Cubatão, certo? A Gildete comentou aqui, mal organizada e com incompetentes. Exatamente, Gildete. Exatamente. Esse é o problema, uma incompetência total que o governo federal tem lá ainda o Mandetta, que agora tem muita gente gostando do Mandetta porque ele fala algumas coisas que tem pé e cabeça, né? Mas ele também administrou aquele ministério de uma forma horrível. Dispensou 8 mil médicos cubanos, 8 mil médicos cubanos foram embora, podiam estar ajudando aqui. É um governo que não fez nenhum exame do Revalida para qualificar mais médicos. É um governo que cortou verbas da saúde ao longo desses anos com a emenda 95. Enfim, é uma gestão horrível, né? Bom, João Paulo, João Paulo está aqui com a gente hoje, como eu falei no início, é uma liderança do PT lá do Guarujá e tem acompanhado lá a situação no Guarujá, na Baixada Santista. Fala aí, João, se não só eu falo aqui, você precisa falar um pouco. Não, eu estou escutando suas palavras sábias aqui, né? E que a gente endossa todas elas aqui, né? Inclusive nessa questão de que o governo, ele sequestrou, né? 22 bilhões com B de bola, com essa PEC do congelamento, e aí a gente hoje não tem para a saúde básica, nós não temos máscaras, nós não temos equipamentos de proteção individual, né? Essa situação da falta de recursos, né? E que foi um problema de logística e de mudança até, né? Mudança do perfil político-econômico implantado lá desde a usurpação do poder pelo Temer até hoje, né? Então essa mudança já está fazendo uma diferença enorme aqui para a gente, né? Eu estava até fazendo as contas aqui no tempo do PT, né? A gente tinha aqui 60% do que a gente tem de leitos de UTI hoje foram construídos pelo PT, né? De todos os 22.500 leitos de UTI no país, 60% deles foram construídos nos governos do PT, né? E isso sem falar das 500, quase 500 UPAs que já estavam funcionando e outras tantas por funcionar, se não tivesse, não tivéssemos aqui a interrupção do governo, né? Programas importantes como o do SAMU, a farmácia popular, os mais médicos, aqui muito bem citado, né? E coisas essenciais, porque quando o Lula pegou o governo em 2002, o investimento na saúde ele era na ordem de 24 bilhões, 24 bilhões de reais, né? O PT, ele aumentou em 308% os investimentos em saúde, né? E a gente chegou a 116 bilhões, né? Quando o PT saiu do poder. Então, assim, toda essa situação faz uma diferença enorme para a gente. Aqui na região, na Baixada Santista, né? Falando um pouco mais dos casos que acontecem aqui, aqui a gente está com quase 200 casos, suspeitos, não, perdão, quase 200 casos confirmados, nós temos 15 óbitos aqui na Baixada Santista, né? O Guarujá ainda não conta com óbitos, mas a gente tem aqui 305 casos suspeitos que poderiam ser confirmados se a gente tivesse aqui teste suficiente, né? Teve até um absurdo, eu vou contar aqui, um hospital que estava até fazendo, eu vou colocar assim, a venda de testes rápidos, né? E o valor de um teste rápido de 250 reais para fazer esse teste, esse teste rápido. Uma empresa da China que eu tenho até contato, o representante me ofereceu esse mesmo teste rápido, né? Uma caixa com 10 testes por 40 reais, equivalente a 40 reais, né? Então, é uma diferença grande quando outro dia aqui uma companheira nossa, a Jô, que eu quero deixar meu abraço aqui para ela, ela comentou que tudo no mercado estava de preço absurdo, realmente tem algumas coisas que estão acontecendo, o PROCON precisa agir, né? E precisa agir com um pouco mais de firmeza, né? E agora a saúde necessitando de testes gratuitos, né? Então, estamos tendo testes sendo vendidos e essa é uma das situações. A gente tem aqui na cidade 11 casos, de mortos que não foram esclarecidos, né? E não foi esclarecido porque também não tem, não tem equipamento. O Bolsonaro retirou dinheiro dos pesquisadores da CAPES, né? E a CAPES, lá tinha um dos pesquisadores que trabalhava com um reagente que seria utilizado para a detecção nos testes aqui do COVID, né? Então, a gente não tem hoje nem a capacidade de fabricação do reagente no Brasil para produzir testes e tem que estar importando ao sabor de quem queira nos brindar com os testes, né? Agora, João Paulo, aí em Guarujá o prefeito abriu algum hospital de campanha, montou alguma estrutura aí para receber o pessoal que tiver infectado ou que tiver com suspeita de infecção. Como é que está as coisas por aí, assim, em termos do atendimento aí? O que a prefeitura e o governo do estado fizeram? Algumas ações aqui foram muito importantes, porque o nosso prefeito aqui é médico, né? Ele é médico intensivista. E o que ele fez aqui, que foram algumas medidas muito interessantes, ele colocou uma sala de descontaminação para se chegar ao posto de saúde, né? Um dos principais que tem aqui na cidade. Então, o sujeito passa pelaquela sala de descontaminação, é vaporizado ali, hipoclorito, sulfato de sódio, na pessoa não mancha a roupa, a pessoa pode passar com máscara direitinho e óculos, e ele é descontaminado para chegar ao atendimento. Isso é muito bom. São medidas para que a gente não tenha os testes, então isso seria vital. Teste e isolamento seria o ideal. Eu não tenho, mas o prefeito também montou na base aérea de Santos um hospital de campanha, com 70 leitos, foram montados aqui, então é leito talvez de terapia semi-intensiva para poder receber esses pacientes que puderiam, com o aumento dos casos aqui que é esperado, né? Tá certo. Então, bom, alguma coisa foi feita aí, a gente está tentando, tem um José Carlos que está nos acompanhando aqui, está dizendo que eu tenho que falar de assunto municipal, mas eu sou deputado federal, então eu falo de assunto federal, o meu papel é falar de questões federais. Eu também falo do Covas e do Dória, mas eu queria dizer que nós estamos fazendo um esforço grande, para a gente liberar recursos para os estados e municípios, porque os estados e municípios, o estado depende da arrecadação do ICMS, que caiu brutalmente, porque as pessoas não estão comprando mercadorias, e os municípios do ISS, os municípios maiores, como aqui a capital de São Paulo, Guarujá também tem muito ISS, e isso está prejudicando. O que vai acontecer? Já nós vamos ter um problema no mês que vem, que essa queda na arrecadação vai repercutir na capacidade dos municípios a atender as pessoas e até mesmo pagar o salário dos seus funcionários. Então, nós estamos trabalhando lá, devemos votar na segunda-feira ou na terça-feira, no máximo, um projeto de lei, é um pacote para os municípios e estados atravessarem a crise. Então, o que tem nesse pacote? Primeiro, uma suspensão do pagamento da dívida. Aqui, São Paulo paga milhões de reais por mês de dívida, de um acordo que foi feito lá em 1997. Até hoje, está se pagando essa dívida bilionária. Também, o município de São Paulo paga a dívida, o Guarujá, a Baixada, eu não sei quais são os municípios que têm esse pagamento da dívida. depois, a segunda coisa, que o governo federal reponha aos municípios e estados aquilo que eles perderam de arrecadação, que é muito importante também. E, terceiro lugar, que os municípios e estados possam fazer novos financiamentos para poder passar esse período. Então, é um pacote para garantir que o atendimento à população que é feito pelas prefeituras e pelo Estado não pare. Porque não adianta o governo federal ter lá no seu caixa trilhões, que ele tem muito dinheiro no caixa, afora ter dinheiro no caixa, o governo federal pode emitir dívida, coisa que os prefeituras e os estados não podem fazer. Então, isso garantiria a condição de atendimento à população, que é uma das questões importantíssimas. Então, essa situação, a gente nos preocupa muito aí. Está aí a Tereza Duarte também, o Edinaldo Vanderlei, está aí, o Cristiano Barbosa, está perguntando aqui. O Cristiano Barbosa, bom dia, deputado, o auxílio emergencial tem previsão de ser pago a todos que têm direito até qual dia? Olha, Cristiano, tem uma previsão, um calendário que o governo federal fez, que começou a pagar primeiro quem tinha a conta na caixa e que fez o cadastro agora, depois vai pagar quem tem conta em outros bancos, depois vai pagar quem é do Bolsa Família e do Cade Único. Então, é um cadastro, é um calendário muito longo no nosso modo de ver, quando o governo federal poderia imediatamente pagar o pessoal do Bolsa Família, do Cade Único, e ir resolvendo os problemas e pagando. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que pressionar o governo. A gente está com uma campanha aí na internet que é o Paga Logo Bolsonaro. Então, você põe hashtag Paga Logo Bolsonaro e é importante todo mundo fazer isso. Então, João, e aí, essa questão do pagamento, como é que está aí no Guarujá? Aqui realmente está essa dificuldade, porque as pessoas têm acessado, aí ficam me perguntando, poxa, eu tenho acessado, eu já verifiquei o meu CPF na receita, estava até com dúvida se meu CPF estava ativo ou não, fiz a consulta e ele está regular. Meus dados estão muito bem feitos. Tem pessoa que diz para mim que tenta o dia inteiro até de madrugada e não tem conseguido fazer esse cadastro pelo site da Caixa ou pelo aplicativo de celular. Então, essa tem sido uma dificuldade, a gente realmente não sabe o que acontece. Então, isso pode ser até, sei lá, excesso de fluxo, de pessoas pedindo o auxílio, mas de uma certa forma o que acontece é que não estão recebendo, as pessoas não estão recebendo e o questionamento tem ficado mesmo. Isso é verídico. João, aí eu acho o seguinte, nós podíamos era começar, todo mundo que tiver casos aí, poder nos informar, porque a gente precisa ter mais ou menos uma dimensão, do tamanho dessa dificuldade. Se é pouca gente, muita gente, nós precisamos, então, as pessoas precisam, como tem muita gente conversando aí pela internet, fazer o possível para divulgar isso, para a gente pressionar o governo a fazer uma melhoria aí nesse atendimento. também o José Carlos perguntando aqui se a gente é a favor do controle por telefone e prender quem está andando na rua. Bom, José, esse controle aí pelo telefone que o Google está fazendo, parece que não é um controle individual, eles têm uma ideia de quem está andando pontos de acumulação. isso é bom porque o governo pode monitorar se está tendo alguma acumulação de pessoas indevida. Agora, prender quem está na rua, eu sou contra, eu acho que o governo tem que orientar, orientar as pessoas a irem para casa, para que as pessoas não fiquem. Ontem você viu cenas aí pela televisão, um monte de gente no mercado comprando peixe lá, e tal. Então, as pessoas têm que, quando vê que tem um acúmulo, tentar sair fora. Então, se você for no mercado e o mercado estiver lotado, não entra, espera um pouco, deixa o fluxo andar para daí você entrar. E os comerciantes têm que organizar isso aí. Então, dependendo do tamanho do mercado, ele tem que dizer, olha, aqui tem que entrar 20 pessoas de vez. Então, quando sair um, entra outro. Tem que organizar uma fila, isso aí não é uma coisa tão difícil de fazer. Eu acho que muita gente poderia ajudar nisso. Está aí a Andréa Moreira do Guarujá também. Andréa, compartilha aí para o pessoal conhecer aí o trabalho que está sendo feito aí pelo João Paulo, que tem caminhado muito. Então, João, comenta aí como é que está a luta nas periferias aí do Guarujá. Então, eu ia te falar nesse sentido, que a gente está falando aqui dessa aglomeração das pessoas, pelas ruas. O Guarujá, boa parte das pessoas tem o seu trabalho junto às areias, comercializando. Então, o comércio do Guarujá é muito relacionado à praia, à faixa de areia. Enfim, aí nós tivemos a proibição de se estar na praia, então, fechou a praia e mais recentemente foi obrigada, olha só, depois que a gente iniciou a quarentena, nós iniciamos a quarentena, as praias pareciam aquela cidade de Velho Oeste, todo mundo cumprindo direitinho, tinha ninguém nas praias. Logo após o chamamento do presidente Bolsonaro, que afirmou lá que a doença era uma gripezinha, que era para ter a vida, seguir a vida com normalidade, as praias começaram a ficar cheias, não mais na areia, mas sim no calçadão. Então, isso eu vi com meus próprios olhos dia a dia aquilo aumentando. Pessoas que iam passear com um cachorrinho, outros que estavam fazendo corrida, outros fazendo ciclismo, caminhada, enfim, se alongando na praia. Daí, ontem, eu li um artigo, é um artigo que ele não foi publicado, mas ele foi divulgado pela importância que ele tem de uma universidade da Bélgica e da Holanda, que diz o seguinte, uma pessoa que está fazendo corrida à sua frente e você caminhando ou correndo atrás dela até 20 metros, a pessoa pode receber gotículas infectadas desse vírus, né, durante essa prática de exercício físico. Quanto mais intensa a prática de exercício físico, maior essa liberação de gotículas no ar, né, então isso serve para quem anda de bicicleta, serve para quem está caminhando, a distância para quem estava caminhando e se contrair essas gotículas estando atrás da pessoa é uma distância de aproximadamente 4, 5 metros, de 4 a 5 metros que poderia estar se contaminando, e ninguém usando máscara, né, aí foi preciso o prefeito tomar aqui a atitude de cercar com grades as praias inteiras no calçadão, né, impedindo e colocando a guarda para poder impedir as pessoas de estarem fazendo prática esportiva, né, no calçadão da praia, mas isso aconteceu logo após o presidente estar chamando as pessoas para uma vida de normalidade frente a uma pandemia mundial, né, então, lamentavelmente, uma coisa mais local que aconteceu, que é peculiar aqui da praia, né, mas essa foi uma atitude, você teve que gastar em época em que a gente precisa estar comprando máscaras e equipamento de proteção, né, com produtos que era para conter aglomerados. Exato. Olha, tem muita gente aqui falando, né, o Flaviano de Araraquara, a Fátima Veiro de São José, aqui o povo não está respeitando, o idoso está nas ruas, rapaz, justamente o idoso, né, justamente o idoso. Aqui o João Batista fez um comentário aqui, a pequena empresa não tem direito a nada, muitos com a loja fechando, devendo um monte, fui tentar pegar empréstimo e tanta burocracia que é mais fácil fechar a loja. Então, João, o governo até agora fez um pacote para quem tem um faturamento maior de 360 mil reais por ano até 10 milhões de reais. financiamento de pegar. Mas 360 mil reais por ano significa mil reais por dia na média, né, então tem empresas, pequena empresa, comércio, que não fatura mil reais por dia, que não fatura mil reais por dia. Então, o que nós estamos brigando com o governo é, e já apresentamos o projeto para isso, para criar um pacote para as microempresas e pequenas empresas que faturam menos de 360 mil por ano. Então, tem que ter, e no nosso modo de ver, não seria um financiamento que o cara vai ter que pagar juros, é um financiamento a juros zero, certo? A pessoa vai pagar depois, em longo prazo, né, e um governo praticamente tem que doar o dinheiro para essas microempresas continuarem existindo, até porque as microempresas, elas são as maiores empregadoras do país, né, a gente às vezes fala, pô, quem emprega muito é a Volkswagen, é as grandes empresas, isso nunca aconteceu, quem mais emprega no Brasil é a pequena ou a microempresa, ela é a grande empregadora, então nós precisamos que elas sobrevivam, né, é muito importante isso, que elas não vão à falência, então nós estamos lutando, tem um projeto da bancada do PT em relação a isso, tem um projeto onde a gente propõe que o governo pague 50% do preço do aluguel dessas lojas, dessas pequenas empresas, para que elas possam continuar existindo e continuar garantindo o emprego, certo, dos seus trabalhadores e dos seus proprietários, que também, na maioria das vezes, são trabalhadores que estão lá todo santo dia tocando o seu negócio, né? E até a suspensão, né, temporária, né, de financiamentos para quem trabalha com caminhões, carros, financiamento de veículos automotores, uma suspensão, algo nesse sentido, também um pedido, né? Exatamente. Nós estamos lutando para fazer um pacote para isso. Agora, qual é o problema que nós temos? Primeiro, que o governo é muito lento, então, quando a gente faz a proposta, evidentemente, a gente tem que procurar fazer um acordo com o governo, apesar desse Paulo Guedes ser um cara horrível, né, um cara, eles não conseguem pensar no Brasil, então, eles estão pensando nos bancos. Os bancos já receberam um trilhão, um trilhão e duzentos bilhões de reais, sabe? São os únicos que terão lucro, e eles não emprestam isso para as empresas. Era fundamental eles abrirem o crédito das empresas. Eles falam, as empresas não têm garantia. Bom, se eu precisasse, se eu for no banco e precisar de garantia, se eu tiver a garantia, eu não preciso ir no banco, certo? Então, o cara fala, não, você tem que ter um depósito aqui igual ao que você está pedindo emprestado. Se você tem um dinheiro parado no banco igual ao que você está pedindo emprestado, você não tem porquê pedir emprestado, certo? Então, é um absurdo o que eles estão fazendo. Está aqui o Abílio André. Se as pessoas ficam andando nas ruas, é porque o Bolsonaro, o maluco, nazista, também está andando nas ruas. Isso aí. E ainda achando que é só uma gripezinha. Ele é que deveria pegar o vírus. Eu acho, viu, Abílio, o André, que ele já pegou, certo? Só que ele teve uma sorte danada, porque ele não ficou doente. Então, ele já pegou. E o pior é que... Você viu que ele passou a mão no nariz assim e foi cumprimentar a velhinha, coitadinha dela, coitadinha dessa bolsonarista lá que quis ir lá agradar o Bolsonaro. Mas ele foi recebido com muita panelada, viu, num bairro lá de Brasília, que é o Sudoeste, que é um bairro que apoiou ele, sabe? Lá a maioria votou no Bolsonaro e agora o pessoal está arrependido, né, de ter votado nele. Então, é isso. Gente, mais alguma informação aí, João? Bom, aqui eu quero, né, a gente talvez esteja chegando próximo do final aqui nosso, né, está agradecendo sempre aqui a participação e a atuação sua enquanto nosso deputado aqui em Guarujá, né, e que frequentemente nos encontramos aqui, né, atendendo as demandas do município, né, para quem não conhece que está em casa, né, só que em Guarujá nós já recebemos emendas de 500 mil reais, de 250 mil reais para este ano para atenção básica, para compra exclusiva de equipamentos dentro da atenção básica, a atenção básica é aquela que vai te receber primeiramente quando você tem um problema de saúde, é ali que 70, 80% dos casos das doenças são resolvidos, né, então, assim, eu quero sempre deixar aqui de coração o meu agradecimento ao deputado, né, que tem sido sempre muito prestativo aqui conosco e que a gente sempre pretende reagir de acordo com tanto carinho que tem aqui pelo litoral, praticamente, Osara, você praticamente é um deputado do litoral, né, porque eu vi você aqui outro dia em Santos, né, estava lá antes da quarentena, né, eu falei, poxa, poderia passar aqui no Guarujá também, para ficar um pouco aqui na praia, né. Estou torcendo aí para acabar logo essa quarentena, a gente poder andar aí pelo litoral, conversar com o povo e organizar. Gente, está aí o Fernando Pulga lá, que é de São Sebastião também, um grande amigo nosso, Demilson Fortunato lá de Curitiba, Paraná, tem bastante gente aqui, e o Zé Carlos dando mais uma cobrada na gente, por que o senhor e outros deputados não colocam os projetos de relevância como esse aqui para a gente brigar para ser aprovado? Olha, eu tento divulgar isso, se você acompanhar, José, José Carlos, você vai ver que a gente posta muita coisa aí do que a gente está fazendo, né, mas às vezes a gente está lá em Brasília, está articulando no bastidor, entende? Então tem muitos projetos que não é do Zaratini, não é de um outro deputado, é que a gente faz em conjunto vários deputados para eles terem mais força, e às vezes a gente apresenta projetos que nem é do PT só, a gente junta com o PSB, com o PDT, com o PSOL, com o PCdoB, com o PV, com a rede, e a gente forma um projeto, a gente organiza projetos que são de várias bancadas, né, porque aí a gente dá mais força para o projeto, às vezes a gente faz um projeto individual e não consegue, eu fiz um projeto, para você ter uma ideia, logo que começou essa quarentena, eu apresentei um projeto que as famílias de baixa renda que têm direito à tarifa social de energia, essas famílias tivessem 100% de desconto na conta de luz. Então, esse projeto eu apresentei há mais de 20 dias, certo? Aí veio lá, veio, veio, ia votar na quinta-feira, certo? Ia votar na quinta-feira. O que o presidente Bolsonaro fez? Fez uma medida provisória igual ao meu projeto na madrugada da quarta-feira para quinta-feira. Então, quando a gente acordou na quinta-feira, ele já tinha feito a medida provisória. Bom, menos mal, então as famílias que têm direito à tarifa social de energia não vão pagar a conta de luz durante três meses. Não é que elas vão adiar o pagamento, elas não vão ter que pagar, vão ter 100% de subsídio. Então, é uma ideia que a gente lançou, felizmente, o governo aceitou, fez a medida provisória e já está valendo, já está valendo. Correu para batizar a criança, né? Oi? O governo correu para batizar a criança, né? Correu para batizar. A Janaína Padilha, eu acredito que o bolso esteja contaminado. Primeiro se recusou a mostrar o exame e agora fica dando passeios pelo Distrito Federal tocando as pessoas e o nariz. É um sem noção. É isso aí, gente. Então, eu queria aqui dar um abraço aí a vocês, agradecer a participação do João Paulo, um grande abraço a todos que participaram. E estamos aí, vamos voltar a qualquer momento aí com novas notícias. E a gente cobrar aqui, o João Dória, de que ele tem que organizar os testes aí, os exames, para ver quem é que tem o vírus, quem não tem, para a gente saber exatamente a quantidade, o tamanho da encrenca e mais do que isso, para que as pessoas que estejam contaminadas sejam isoladas mais restritamente para que diminua a contaminação. Então, essa é uma cobrança que a gente tem que fazer a todo momento aqui nas nossas lives e a gente cobrar também aí pela internet, pelas várias redes sociais. Tá bom? Obrigado aí, João Paulo, um abraço, um grande abraço para todos vocês que estão nos ouvindo. Isso, vou deixar aqui o meu grande abraço também a quem está nos assistindo, né, e dizendo que nessa Semana Santa, né, que agora todos possam aproveitar, ficar em casa, fiquem com as suas famílias, que muita gente dizia que não tinha tempo, ah, não tenho tempo, porque faço tantas coisas, agora a gente tem tempo de monte, né, a gente tem muito tempo para ficar com a família, né, e dizer o seguinte, não, 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 não saiam de suas casas se não for extremamente necessário, né, porque essa doença não é uma gripezinha, né, e ela atinge pessoas de todas as idades, desde o jovem até o mais idoso, né, então fica aqui o alerta, fique em casa, um grande abraço e um bom, e um bom feriado de semana santa a todos, Zara, grande abraço, beijo no coração. É isso aí, boa Páscoa para todo mundo amanhã, hein, não sei se todo mundo comprou ovo de Páscoa, mas se não comprou, não vá se meter no supermercado feito um louco lá querendo comprar ovo de Páscoa na última hora, tá bom, gente? deixa para comprar segunda-feira, aí come o ovo de Páscoa depois, na segunda-feira, na terça, na quarta, tá bom? Não precisa comer amanhã, não, amanhã é dia de reflexão que a Páscoa é o momento da ressurreição, é o momento que nós temos que celebrar o Cristo, certo? Um grande abraço a todos vocês, boa Páscoa a todos. Grande abraço, até mais. Páscoa a todos.